Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Techstalk. A gente sempre busca trazer pessoas que são inovadoras, que falam muito sobre empreendedorismo e hoje não podia ser diferente. A gente está aqui no nosso 15º episódio com a Maria Luísa Mello. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Emílio. E você? Tudo ótimo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Para quem não conhece a Maria Luísa, ela é uma corretora de seguros, ela é formada em administração de empresas. Ela tem um canal no YouTube chamado Segura Essa e ela fala bastante, também é embaixadora na Tutum e também está produzindo alguns cursos que vão estar disponíveis lá. Já tem um curso, salvo engano, não é isso? Sobre carteira exponencial. Isso, é o Monte Sua Carteira Exponencial, onde eu dou algumas dicas para o corretor alavancar as suas vendas e a sua carteira de clientes. Pô, muito legal, muito legal e muito importante. É um prazer ter vocês aqui de novo e vamos para o nosso papo. Maria, conta um pouquinho como é que você foi parar no mercado de seguros. Com quantos anos, quando você entrou e o que você faz até hoje aqui, né? Então, Emílio, eu entrei muito nova no mercado de seguros, né? Na realidade, meu primeiro contato com seguros, eu era criança, porque meu avô é corretor de seguros, meu pai é corretor. Então, a minha família vem desse ramo, né? Uma corretora, a gente tinha uma corretora muito tradicional lá na cidade de onde eu sou, que é Niterói, no Rio de Janeiro. E eu comecei a trabalhar com seguros, eu tinha 19 anos. Então, eu fiz algumas experiências, eu estagiava na corretora, depois eu saí, fui para o mercado, tive outras experiências de trabalho, mas depois, logo com 23 anos, eu retornei. E eu sempre fazia algumas coisas, por mais que eu estivesse em outras atividades paralelo, né? Conhecendo o mercado, ganhando experiência, eu sempre auxiliava em algumas questões lá na corretora. E nesse período que você ficou fora da corretora, também foi trabalhando com seguros? Não. Ali você foi conhecer outras profissões, outros negócios. Isso, eu fui conhecer outros negócios, eu trabalhava com uma parte de cultura, então, produção de... Trabalhei em uma produtora de TV, trabalhei com produção de eventos. Legal. E foi muito interessante, trouxe para mim bastante experiência, que depois eu pude aplicar, porque é uma área de conhecimento que... Você trabalha com muita criatividade, você lida com pessoas do mundo todo, eu recebia convidados internacionais, e eu fazia muito essa parte do relacionamento com os estrangeiros, por eu ter a facilidade das línguas. E foi uma experiência incrível e que agregou muito para abrir minha visão para que eu pudesse trazer algumas coisas interessantes para dentro da corretora depois. E é muito interessante como, na hora, pode parecer que não faz nenhum sentido, né? Mas os pontos vão se ligando depois, né? Depois você está trabalhando com alguma coisa, você fala, pô, aquela minha experiência naquele momento me serviu para isso, né? Exatamente. Nossa, traz muita, muita visão. Primeiro porque eu nova, né? Nessa época que eu trabalhava com eventos, eu já tinha experiência de lidar com equipe. Então, eu tinha que coordenar equipes enormes, porque eu trabalhava desde a pré-produção, onde ficava só com os donos da produtora. E aí, o evento ia se aproximando e a gente ia contratando mais pessoas, e aí, muitas vezes, eu tinha que lidar com equipes, com prazos corridos, porque evento ou você monta, ou você não monta, você não tem a opção de adiar, de postergar, de não cumprir. Pessoas totalmente diferentes, perfis diferentes. Então, assim, até tipos de atividades diferentes e coordenar isso tudo. Então, traz uma vivência muito legal para o nosso dia a dia, depois, na corretora, né? Para gerir equipe, para também trabalhar com prazos, ter mais comprometimento. A gente estava no off aqui conversando e eu falei Engarde, né? O nome da corretora. E aí, você estava me explicando que é Angarde. Angarde, é. Isso. O que que significa? Angarde é em guarda, em francês, e é uma posição que você está em guarda, mas você também está em atenção, em estado de atenção. Então, você está protegendo, mas, ao mesmo tempo, de forma atenta, não de forma... Passiva, sei lá. Passiva, é, exato. Que legal, muito legal. E hoje, conta um pouquinho mais da Angarde. Como que vocês estão estruturados, né? O que que... Como que vocês trabalham hoje os ramos? Como que funciona? Então, na Angarde, somos sócias, eu e minha mãe. E a gente tem uma estrutura muito focada para benefícios, né? Então, a gente trabalha o plano de saúde, o seguro de vida, o plano odontológico, com uma equipe tanto de vendas, que a gente atende a um clube de benefícios em que a gente tem esses vendedores que vão até os locais, né? Estão com as pessoas. Como também o pós-vendas e toda a parte de gestão de carteira e etc. E eu tenho algumas parcerias estratégicas para lidar com outros ramos, porque foi a forma como a gente achou melhor para estruturar hoje a nossa operação. Então, eu tenho um parceiro estratégico na área de RE, eu tenho um parceiro estratégico na área de garantias, eu tenho um parceiro estratégico na área de RCO, que é praticamente dentro da minha corretora, a responsabilidade civil ônibus, né? Então, eu tenho alguns parceiros estratégicos em diferentes segmentos que me dão, que eu consigo ter uma equipe focada em cada produto e dividindo também custos, o que faz muito sentido para a nossa operação. Funciona muito redondo. Que legal. E são produtos, como essa responsabilidade civil ônibus que você falou, são produtos bem específicos, né? Assim, eu trabalhei há algum tempo em corretora também e não conheço nada sobre isso. Então, a menor ideia nem por onde começar. Como que foram surgindo essas necessidades? Então, você tinha uma corretora que você trabalhava muito com vida e saúde e pelo relacionamento com esses clientes, outras oportunidades foram surgindo ou foi uma prospecção ativa mesmo? Então, o RCO na verdade veio antes dentro da minha estrutura de corretora familiar lá atrás do que o Vida, né? Foi o produto, na verdade, onde a gente iniciou. Na verdade, eu ainda não estava na corretora quando se iniciou a trabalhar o RCO. Foi numa operação anterior onde meu pai atuava. E o RCO veio com um foco de atender as empresas de ônibus e depois essa parceria foi instaurada por isso que ela fica dentro da minha empresa com uma parceira que só foca nisso para que ela pudesse, então, ser parte disso. Na verdade, veio de uma estrutura que veio de outros estados e também outros produtores que trabalhavam com isso. Mas aí no Garantia, por exemplo, em outros produtos foram por demandas dos clientes ou uma prospecção ativa de vocês? Prospecção ativa. A gente percebeu que o produto fazia sentido para nossos clientes e a gente conscientizou os clientes sobre o produto. Legal. Em seguida, a gente começou a prospectar para outros novos clientes que ainda não eram clientes nossos. Então, você encontra alguns parceiros que podem explorar essas possibilidades dentro do seu pool de clientes. Mais ou menos isso. Exato. É, exato. E como que está? Como, assim, a gente fala muito sobre marketing digital, inclusive tem um conteúdo super legal seu que eu vejo no YouTube. O que que... Qual que é a importância disso e como você posiciona isso? Então, vou até detalhar um pouquinho mais. O que que você entende que você consegue atrair de cliente ou perfil de cliente usando como ferramenta o marketing digital? Diferente de ter só um site institucional na internet, né? Sim. É, o marketing digital, Emina, a minha experiência, ele vem muito atrelado ao nicho. Tá. Então, é... Eu trabalho marketing digital focado em determinado produto para determinado nicho. Porque eu acredito que aquele... Aquela pessoa faz uma pesquisa relacionada àquilo dentro da dor dela. Ela não vai pesquisar genérico. Ah, quero pesquisar corretora de seguros no Google e aí eu vou chegar nessa corretora de seguros e dizer eu quero fazer um plano de saúde. Não. Então, é... O que eu já experimentei em alguns modelos e o que faz mais sentido para mim hoje é ter landing pages específicas focadas nos produtos que eu trabalho e a partir do momento captar o lead e fazer o contato com esse cliente para vender aquele produto. Depois, se eu vou fazer um crysell mostrar para ele que eu trabalho outros produtos é uma segunda etapa. Mas naquele momento não faz sentido eu pegar um cliente por exemplo de... Que é focado em garantia judicial ou em garantia de performance que é um produto que eu trabalho bastante e jogar ele para um site onde ele vai entrar lá e vai ficar vendo sobre seguro de vida focado em funcionário de chão de fábrica de indústria porque ele vai se sentir perdido ele vai falar não, não é bem isso não é esse o foco então eu prefiro trabalhar de forma nichada e com essas landing pages. A princípio parece que dá mais trabalho mas não. Na verdade é melhor depois para você manter tem uma coerência ali o cliente se sente mais seguro e ele sente que está falando com um especialista então funciona muito para mim esse modelo. Então você conversa com a dor da pessoa não com... A gente sabe qual é o que a pessoa precisa procurar para resolver aquela dor. Na verdade você faz a etapa anterior você fala qual é a sua dor e aí você conversa exatamente com isso. É, exato porque ele não sabe qual é a solução para a dor dele. Ele não conhece o seguro garantia performance ele sabe o problema que ele tem, né? É, ele sabe que ele precisa que ele entrou numa licitação digamos e que pediram para ele apresentar uma garantia ali e aí ele joga no Google garantia para licitação ele não joga seguro garantia ele joga então assim é lógico que esse momento de formular as palavras-chave para mim pelo menos foi uma experiência muito empírica e que levou um tempo até a gente chegar num ótimo num momento em que chegava o cliente certo chegou muito cliente errado chegava cliente no começo pedindo dinheiro emprestado reclamando que o cartão de crédito sorou o limite perguntando se era da caixa para poder pegar é, claro desemprego assim chega de tudo aqui na Tex chega muita criança porque ou Tex ou Teleport não me lembro tem algum termo desse num joguinho do Roblox ai meu Deus então vem eu quero mais crédito eu quero então você tem que ir refinando o tempo inteiro né exato refinar e assim é um trabalho de experimentação e que eu acho que muita gente desiste já no começo vai no comecinho vê que vem um lead errado ai larga larga pra lá isso ai não é pra mim não mas acho que vale a pena persistir há quanto tempo você está refinando isso então a gente até chegar num formato legal como a gente está hoje a gente levou quase um ano caramba mas assim investindo menos né pra que aquilo fizesse sentido e não é que não veio nada nesse um ano veio mas vinha também lixo e ai a gente ia ajeitando ai agora a coisa ganhou um corpo que assim é muito raro chegar uma demanda errada muito raro nem que você é uma pessoa que entendeu errado mesmo mas assim chega né chega mas faz parte esse uso do marketing digital inclusive do seu perfil você falando bastante sobre os produtos sobre as coberturas falando também no youtube você percebe que isso indiretamente ou até diretamente gera mais resultado pra vocês sabe o que é interessante que aconteceu comigo desde que eu comecei a criar conteúdo na internet pessoas próximas a mim de relacionamentos sei do meu do lugar onde eu faço o exercício do lugar onde eu estudei essas pessoas de relacionamento meu vem me procurando mais pros seus seguros porque elas estão me vendo fazendo conteúdo pra corretor claro que surge também o cliente que pesquisou sobre o assunto e que é novo né e que vem falar mas não é tanto porque eu falo muito com o corretor então acaba que muitas vezes vem corretor pedindo pra fazer parceria isso em alguns produtos isso vem né você faz uma parceria comigo nesse produto você entende desse produto e eu sou bem sincera quando eu tenho expertise eu falo não vambora se eu for alguma coisa que já não domino tanto porque claro a gente não faz tudo né aí eu falo não mas eu sei de fulana também indico e aí a gente vai se relacionando eu acho que o relacionamento que esse trabalho trouxe foi incrível assim o relacionamento mesmo de mercado abriu muito a minha mente assim e foi fácil pra você começar a produzir conteúdo e colocar a cara em rede social e no youtube eu sempre fui meio cara de pau né não é eu tenho uma coisa que é um trunfo a meu favor que foi ter estudado teatro na minha infância e adolescência praticamente inteira então assim falar falar pra mim fazer palestra falar com o público me relacionar com o público é fácil mas é claro que eu tive que aprender um monte de coisas e me propor a aprender um monte de coisas então eu pesquisei muito eu vi toda a questão de estruturação de iluminação uma coisa pra mim que é muito difícil é entender como é que a luz vai ficar boa o ângulo às vezes eu tenho um editor que me ajuda a editar meus vídeos ele fala Malu manda pra mim a luz mais assim porque essa luz gente eu nem vi que tem sombra que luz eu não tô vendo essa luz cadê a luz então tem as dificuldades falar em si não é a dificuldade montar conteúdo montar roteiro pra mim não é uma dificuldade mas lidar com todos os intermédios ali disso às vezes é complexo a sua necessidade de passar a produzir esse conteúdo por que foi? assim o que que qual era a vontade que você tinha né o que que você busca com produção desse conteúdo então pandemia surgiu na pandemia legal a gente tava em abril no comecinho a pandemia estourou em março né e aí eu estruturei tudo da corretora na época né pra todo mundo ir pra casa aquela confusão toda mas depois que a gente conseguiu né estabelecer bem o remoto é quantas pessoas são a corretora hoje? hoje a gente tá com 25 pessoas é e aí é eu cheguei e eu percebi que tinha muito corretor que ainda tava perdido que não sabia pra onde ir que não sabia como é que ia fazer e até mesmo do nosso relacionamento do meu relacionamento ali com outros corretores da região ou até a gente tem alguns parceiros né que fecham alguns negócios com a gente assim como a gente tem parcerias pra fora a gente tem parcerias pra dentro e eu percebi que não era uma coisa que era fácil intuitiva pra todo mundo e eu comecei a desenvolver alguns conteúdos focados nesses corretores pra jogar na internet com o objetivo de lançar eu não queria vender nada eu não queria eu queria simplesmente pegar alguns conteúdos de informações que eu achava que eram relevantes botar no ar e ajudar as pessoas pra ver como que elas iam começar a reagir e depois ver no que que aquilo ia se transformar à medida que eu fosse interagindo com esse público e aumentando a minha rede de relacionamento mesmo foi uma coisa de vamos juntos legal e hoje o que que você entende desse público quem são essas pessoas que te acompanham e quais são essas necessidades que hoje você trabalha mais com esse público é eu tenho eu acabei indo nichando ao longo do tempo pra falar de gestão então assim no começo eu falava de vários produtos de várias coisas e aí eu fui nichando o meu conteúdo pra uma área que eu tenho bastante identificação que é essa área de gestão de mesmo entender como a corretora funciona então hoje o meu público ele é muito focado em corretores que estão estruturando a sua a sua gestão que às vezes são corretores que vem com as dores de não ter equipe e de precisar se desenvolver e se virar nos 30 sozinho ou com alguém da família que você conta mas não conta tanto porque tá ajudando ali mas não vestiu totalmente a camisa e eu percebo que é um público muito focado em começar a ter mesmo uma uma remuneração interessante empreender empreender através do seguro mas que é um público que tá interessado em fazer isso da forma correta da forma profissional de forma estruturada não é um público que tá querendo só encontrar uma fonte de renda estruturar mesmo o que é legal eu acompanho vários perfis e o legal de falar sobre gestão é porque uma pessoa pode estar falando sobre gestão sei lá de uma equipe de tecnologia e é total faz todo sentido ouvir aquilo e replicar pro meu mercado que às vezes não é o de tecnologia por exemplo o de seguro então é muito abrangente ele permite que você aprenda muito com as dores dos outros e possa levar isso pra experiência do corretor de seguros claro às vezes tem alguma adequação mas é bem rico a possibilidade de falar sobre gestão muito e volta e meia tem gente que me pede não fala só pra corretor fala pra gente também é muito interessante às vezes no meu canal do youtube tem um cliente meu que ele tem uma empresa uma empresa até grande e ele assiste os meus vídeos e ele comenta sempre interage e aí uma vez ele falou você dá dica que são boas pra todas as áreas por que você tá falando só com o corretor mas é assim algumas partes também se aplicam só ao corretor e é um nicho que eu sinto que tem essa necessidade é uma realidade que eu vivo né então eu falo sobre algo que eu conheço e de fato você consegue ter a interação com muitas áreas eu por exemplo dou aula também pra advogados numa pós-graduação e as dores dos escritórios de advocacia muitas vezes são muito parecidas com a do corretor principalmente porque também é serviço né então tem muita tem muita coisa que pode a gente pode casar e aproveitar mesmo de outras áreas pra gente trazer e assim renovar inovar dentro de do nosso mercado e o mercado o mercado jurídico realmente é bem interessante que é muito se fala muito pouco em gestão né é um time muito técnico né conhecimento técnico tal mas sobre gestão sobre práticas que às vezes já são mais é é normais em vários segmentos e a gente não vê tanto e interessante ter conduzido pra isso né ter ido também esse público eu perguntei inclusive no começo sobre sobre se chegava mais negócios pelo youtube por exemplo pra você estar lá produzindo conteúdo muito por isso porque eu eu sei que é você tá falando pro mercado de seguros mas ele ele é maior do que aquilo né tem um tem uma abrangência muito maior então eu vou aproveitar agora e conseguir uma consultoria gratuita com a com a Malu aqui é conta pra gente como que você como que você busca alguém pra trabalhar dentro da corretora então imagino que tem necessidades diferentes né estágios diferentes mas talvez você pudesse dar um primeiro passo assim como que a gente se eu não tenho nenhum colaborador eu não sei fazer entrevista às vezes nunca fiz como que eu começo a buscar alguém o que que eu pergunto como que funciona então é pra buscar colaborador a gente começa estruturando o que que eu quero desse colaborador então eu tenho que ter ali uma lista de quais são as funções que eu vou querer daquela pessoa e qual o nível de conhecimento que eu quero que essa pessoa tenha então se eu preciso de alguém pra começar de imediato já fazendo e eu não tenho muito tempo de ensinar eu não vou pegar alguém cru eu vou pegar alguém mais experiente e eu vou ter que lidar com o fato de que essa pessoa vai vir com alguns vícios com algumas coisas que eu vou ter que ir ali no dia a dia é é treinando por outro lado vai vir também com boas referências que vai agregar pra mim então é uma troca mas você também vai aprender o que ela já aprendeu por aí né pois é a gente tem que estar com a mente aberta não pode também querer botar tudo do seu jeito mas se você tá querendo às vezes uma pessoa que é iniciante e aí você quer às vezes até ter uma remuneração menor porque a gente sabe que quanto menos experiência a pessoa tem se você pega alguém por exemplo que tá no começo da faculdade é um estagiário você também não vai querer exigir que essa pessoa já chegue fazendo né dando nó em pingo d'água e aí você tem que saber fazer qual é o que você quer dessa pessoa pra você poder então anunciar a sua vaga uma vez que você anunciou a sua vaga você vai pegando os candidatos que tem o perfil parecido com o que você quer e você vai fazendo as perguntas estratégicas pra aquilo que você precisa mas você percebe que o mais importante é você ter muito claro o que que você quer daquilo onde você quer chegar porque às vezes você fala eu preciso de alguém pra me ajudar mas você não tá nem disposto a dividir a tarefa você não tá nem disposto a delegar você quer alguém só pra poder ficar ali você se sentindo sem né fazer companhia porque é muito comum a pessoa né quando ela trabalha sozinha que ela faz tudo ela dizer ah não mas eu não tenho tempo de ensinar o meu problema é esse eu contrato eu não tenho tempo de ensinar e aí também não sabe fazer nada direito aí joga o problema todo pro colaborador perfeito né então você tem que ter essa consciência é claro o que que você quer dessa pessoa e o que que você tá disposto a fazer pra tornar essa pessoa capaz de te atender nessas expectativas teve um tempo aqui na Tex contando uma experiência minha né até aprendendo a delegar e tudo mais teve um tempo aqui na Tex e eu acho que muita gente passa por isso que você fala por exemplo alguém me eu pedia pra alguém alguém me pedia determinada coisa e é muito mais fácil você ir lá e fazer não é você já sabe fazer vai ficar do jeito que você acha que é o jeito legal então naturalmente você fala não deixa que eu faço só que ao fazer desse jeito primeiro aquilo lá nunca vai mudar sempre vai acontecer do mesmo jeito então não vai evoluir não vai ter novas formas de pensar aquele problema nem nada e e outra coisa é que você sempre vai ter que fazer aquilo porque você não ensinou pra ninguém então o trabalho de ensinar muitas vezes ele é uma vez sim e aí você permite que aquilo aconteça de formas diferentes melhores e evolua com o tempo agora delegar é muito difícil eu vi já alguns perfis que falavam assim não, então faz faz como você quiser aí vinha errado aí falava viu não posso delegar porque eu delego vem errado não, você não delegou você jogou a bomba pro outro você não vai delegar exato uma coisa que eu acho que é muito importante que eu eu passo na minha corretora e é um processo constante é o mapeamento dos processos porque quando você delega e você deixa a pessoa fazer de qualquer jeito a pessoa eventualmente vai fazer alguma coisa que não vai ficar dentro dos padrões que você quer mas se você já tem o processo pré-mapeado desde que esse processo também esteja sempre aberto a melhorias a críticas né você já tem uma diretriz inicial de como aquilo é feito e você deixa a pessoa com mais autonomia porque a pessoa chega nova poxa mesmo que ela tenha outras experiências são outros locais outras vivências então ao ter o processo bem mapeado e aí numa estrutura dinâmica eu adoro o mapeamento de processo na minha corretora em powerpoint assim não é aquele documento enorme né não é todo assim cheio de hiperlink ó a pasta é essa o hiperlink vai pra pasta onde é o diretório que a gente tem o documento é bonito o que eu fiz quando eu fiz um processo de mapeamento eu deixei a criatividade também fluir da equipe então tem mapeamento de processo que tá ali com uma uma cor diferente tudo bem padronizar também é legal mas a gente quis nessa vez nesse projeto fazer assim deixar o pessoal livre pra poder ter gosto de fazer e ao mapear você depois vê o que que você pode melhorar não adianta você parou pra olhar o processo você parou pra ver como que as coisas estão você vai enxergar oportunidades de melhoria então você só tem a ganhar você mapeia ensina as pessoas e ainda melhor treina 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 treinar as pessoas nos treinar é muito importante você tem uma uma formação eu não li nem um décimo da formação acadêmica aqui você tem uma formação acadêmica grande né bem legal e você acha que isso te ajudou te preparou pra você empreender ou te assustou porque as vezes a gente a academia tem uma distância as vezes da realidade né então cria-se as vezes alguns empecilhos eu já acho que eu já contei aqui eu lembro que meu tio contava que ele terminou a faculdade de engenharia aí ele foi pra uma obra ele falou cara eu não sabia fazer um muro eu sabia calcular pra ir pro espaço mas eu não sabia fazer um muro eu não sabia a coisa mais óbvia do dia a dia e pra você como que foi qual a importância disso eu tô perguntando porque você tava falando sobre mapear processo e tudo mais então imagino que isso tenha a ver com o teu aprendizado aí acadêmico como que foi pra você foi importante? foi bastante importante porque assim é eu mas assim eu pude aliar na verdade eu vivi o melhor dos mundos que a maioria das pessoas não consegue vivenciar e isso me deu muita experiência em menos tempo que foi o seguinte enquanto eu tava fazendo a minha pós de administração é na época eu trabalhava na corretora do meu pai e aí ele me chamou pra trabalhar com ele mesmo oficialmente né querendo ali passar a trabalhar na gestão porque eu trabalhava só no marketing a princípio e aí eu falei pra ele eu falei olha eu até entro mas tem uma condição eu vou fazer após eu tô fazendo após e eu percebi que aqui a gente tem muita coisa pra mudar porque a estrutura tá muito de negócio familiar e tem que profissionalizar algumas coisas tem que melhorar alguns processos eu não sei fazer isso de uma forma efetiva porque eu tô começando a estudar agora eu tava no primeiro primeiro semestre lá no primeiro primeiro mês na verdade e aí eu falei então eu quero contratar um consultor e esse consultor vai atuar aqui comigo fazendo toda essa estruturação então o consultor ele vinha e ele me ajudava a pegar as teorias que estavam na que eu tava estudando e colocar em prática e ele vinha assim é com uma frequência assim sei lá uma vez por semana e aí eu apresentava todo o trabalho que eu fiz e aí eu fazia e aí ele falava que eu era trainee dele eu era trainee dele não da empresa e aí eu fui botando em prática então eu consegui aliar as duas coisas foi excelente foi um trabalho muito interessante mudou muito muito a estrutura que a gente tinha na época lá na corretora hoje não é a mesma e me trouxe um aprendizado pra vida depois quando eu fui fazer meu segundo MBA eu já tinha mais experiência de mercado e aí eu consegui aprender muita coisa já com a visão de filtrar e ver o que que se aplicava a minha necessidade a minha realidade o que que de repente já era de outro perfil de empresa e aí foi uma vivência diferente a primeira foi mais empírica a segunda foi mais analítica e pra essa empresa que já tava estruturada já há algum tempo passar por essa mudança o que que o que que você enxerga assim de aprendizado porque consultor é a gente vê nesse nesse cenário é bem legal porque tinha uma pessoa de dentro trabalhando junto mas consultor é frequentemente se não muito bem construído eu tô falando de uma realidade de corretoras médias talvez é existe aquele distanciamento às vezes entre não tudo bem mas ele não entende os meus processos as partes operacionais tem uma questão técnica que não dá pra fazer desse jeito tem uma defesa muito grande muito grande porque você tá querendo alguém tá chegando de fora e falando como poderia ser e que tem formas melhores e diferentes de fazer aquilo isso acontece pra tudo então um paralelo que a gente faz aqui é até quando um corretor vai por exemplo mudar a ferramenta dele então a gente tem aqui o teleporte quando a gente entra em uma corretora pra implantar o teleporte tem um monte de resistência mas na text também tem quando a gente muda alguma ferramenta aqui dentro as pessoas também falam não, mas tinha tal coisa naquele lá tudo bem, mas aquele lá tinha um monte de coisa que fez a gente querer mudar então como que foi essa experiência pra você? foi desafiadora assim a resistência a mudança é algo natural do ser humano as pessoas resistem porque elas se sentem inseguras porque elas acham que aquilo vai dar mais trabalho porque elas acham que vai mudar pra pior elas veem um cenário de catástrofe então a técnica que eu usei lá e também muito orientada pelo consultor foi de trazer os times pra perto e de ir implementando essa mudança de forma gradual então a gente foi por setor na época e a gente fazia reuniões interdisciplinares eu não vou falar interdisciplinares intersetoriais pra ser mais específica e a gente fazia algumas reuniões de pequenos grupos intersetoriais onde um grupo começava a dar sugestões de melhoria pro outro e aí as pessoas se sentiam mais protagonistas do processo de dizer poxa mas no meu setor olha você imagina numa mesma empresa uma empresa pequena 25 funcionários um setor tava fazendo de um jeito o outro setor tava fazendo de outro e eles não trocavam esse aprendizado então eles começaram a dizer não, mas isso pode ser assim e aí quando o seu colega sugere e é claro com uma boa orientação ali pra guiar aquele assunto pra ficar dentro de algo que seja pertinente isso passou a ser muito produtivo tivemos pessoas que não se adaptaram que resistiram que tiveram até posturas difíceis e que tiveram que sair no processo tivemos não é que todo mundo se adaptou e foi lindo não tivemos pessoas novas entrando que também vieram com outras experiências e que agregaram ao processo mas tivemos um resultado muito positivo porque foi muito participativo foi muito empolgante também porque a gente deixava claro os objetivos e as metas e as pessoas começaram a sentir que elas faziam parte de algo maior sabe de olha a gente vai chegar lá a gente é um time a gente tá unido e isso é muito gostoso porque são pessoas que às vezes estão lá há muitos anos e que já estão numa rotina que não faz mais sentido que tá empurrando com a barriga que tá fazendo só por obrigação é verdade sim já virou muito repetitivo não tinha voz pra fazer a mudança não é que fizesse mal feito o trabalho de jeito nenhum mas é porque a gente já tava fazendo igual há muito tempo e não via por que fazer diferente e vocês mantiveram esse hábito depois de ter essas trocas inter setoriais sim mantivemos hoje na minha corretora eu tenho isso através de alguns projetos que a gente usa o OKR que é aquele método de gestão de objetivos e resultados chave até no meu curso eu entro mais a fundo nisso mas é muito legal porque eu tenho as atividades dos setores normais e eu tenho em paralelo projetos de OKR em que a gente tem pessoas do time que assumem pedacinhos do objetivo da empresa daquele ano pra fazer projetinhos de dois meses e aí são times sempre interdisciplinares isso é uma regra tem que ter gente de vários setores e assume a liderança quem quiser eu já tive estagiário assumindo liderança de projeto OKR que deu super certo e que depois ele rapidamente escalou dentro da empresa porque ele foi tão bem no OKR que a gente conseguiu ver como ele tinha a gente nem esperou ele se formar a gente realmente já viu que ele tinha atingido uma maturidade então é uma oportunidade deles mostrarem e deles se envolverem em algo diferente então a gente tem alguns OKRs por exemplo de marketing e aí pessoas que são da área técnica se envolvem porque gostam porque querem viver aquele lúdico aquele criativo né aí pensando aí no marketing mais na parte de publicidade mesmo né não na parte de números é e é muito gostoso e eles se sentem donos daquele projeto e são de fato e é muito legal ver como que isso motiva e tira da rotina e ao mesmo tempo alavanca a empresa de uma forma diferente sim está totalmente alinhado com os resultados que você quer para a empresa e você permite que as pessoas possam trabalhar nisso mesmo que fora daquele espaço pré-imaginado do que seria a atribuição dela da empresa é conta aí um pouquinho mais sobre o OKR a gente tem trabalhado com isso também na Tex e é incrível né salvo engano eu estou com o Intel ou o Google na cabeça não lembro quem que o Google foi o Google né na verdade os dois né a Intel ela começou o OKR eles pegaram na verdade uma lógica do Peter Drucker de gestão de gestão focada em objetivos direcionadas para os objetivos e ela aplicou na Intel no momento que a Intel precisava fazer uma mudança sair de um processo de hardware tal e mudar totalmente a estrutura e aí a pessoa que aplicou isso na Intel chegou e entrou como investidor no Google e aí chegou para o pessoal do Google e falou olha tem uma ferramenta aqui que na Intel a gente mudou da água para o vinho mudou totalmente nossa estrutura de negócio usando é uma ferramenta simples objetiva e que vai ajudar o time de vocês o time deles era pequeno na época era uma empresa que tinha 20 funcionários e eles cresceram exponencialmente usando a metodologia do OKR que trabalha justamente com times que podem ser multissetoriais ou não mas que são times em que todos têm o mesmo poder de voz então mesmo que tenha alguém que lidere ali aquele processo todo mundo é dono igual do processo tem uma transparência enorme em que vai ser desenvolvido todo mundo sabe as etapas as pessoas puxam para si as atividades de acordo com o que foi estipulado e você tem o objetivo e tem as metas as metas sempre relacionadas ao objetivo são projetinhos curtos que dão resultado e que tem um ciclo de aprendizado e de crescimento muito grande esse jogo de ter um resultado rápido em um período mais curto do que uma meta de um ano só no final desse um ano você vai saber se é bastante estimulante para a equipe para todos nós funciona muito bem muito motivador e faz com que a gente também trabalhe com prazo porque assim a tendência quando a pessoa tem uma meta de um ano é empurrar com a barriga tudo vira prioridade a não ser aquela meta porque aquela meta só tem que atingir daqui a um ano mas aquele outro problema que surgiu é de hoje aquele outro e aí você perde o foco quando você trabalha com a KR você tem metinhas curtas então você tem que cumprir no prazo e você tem que fazer porque você tem ali aquilo então assim é legal porque joga muito com características que são intrínsecas do ser humano que são nossas e não é só brasileiro não é no mundo todo é da gente mesmo você vê a gente falou muito pouco aqui de vender seguro e assim é uma frase bem comum é não corretor não é só vendedor de seguros é consultor ele tem que entender como que você vê isso a gente já falou de marketing digital de estruturar a corretora baseada em OKR em resultados chave como que você vê hoje a profissão do corretor de seguros quais são as competências que ele precisa ter e qual a importância que cada uma delas tem para esse espaço então o corretor ele pode optar por ser só um vendedor barra consultor mas ele vai ter uma capacidade de crescimento limitada é uma escolha de vida ele fala só quero isso não tenho objetivo de crescer não quero desenvolver algo maior para mim estruturar minha vida de uma forma maior e aí ele vai ser consultor ali né vendedor barra consultor porque assim acho que uma boa consultoria qualquer corretor tem que fazer corretor não tem que só sair vendendo e sumir né isso aí já pra mim já entra num mal profissional mas o corretor que quer desenvolver um negócio estruturado que quer crescer que quer ter ali um legado a partir do seu trabalho ele precisa ser um administrador empresário ele precisa se ele gosta muito de vender e de ser a parte da consultoria não tem problema mas ele precisa colocar no time dele pessoas que sejam capazes de fazer essa gestão junto com ele e portanto que ele saiba julgar minimamente se está fazendo certo ou não participar ali das reuniões estratégicas né ele tem que ter uma função ali então ele tem que ter capacidade de fazer análise de números de ter objetivo de trabalhar com indicadores de ter meta é interessante que ele também tenha um conhecimento de marketing mesmo que ele terceirize também essa atividade que é super possível tanto dentro de casa como com agência não tem problema mas que ele tem uma noção ele tem que ter ele tem que entender que ele tem que ser o que a gente chama de profissional T você conhece esse termo profissional T é muito legal né eu adoro essa essa lógica que é aquele profissional que ele é muito aprofundado ele é um T né é uma letra T ele é bem aprofundado em alguma área de conhecimento específico mas ele tem uma noção geral de várias áreas e quanto melhor for o T dele mais ele vai ter capacidade de crescer porque ele não não adianta você querer ficar só naquilo fazendo só aquilo que você se especializou naquela venda daquele seguro porque sozinho aquilo não vai te trazer resultado você tem que ter a capacidade de circular entre as outras esferas que envolvem o seu negócio sim você tem a sua área de especialização mas tem uma abrangência muito grande de áreas que você consegue ser generalista você consegue ser enxergar longe mas uma profundidade talvez um pouco menor né isso exato talvez então para começar uma corretora de seguros o que que você diria que são os pontos principais me formei tirei o meu registro na SUSEP e vou dar meu primeiro passo por onde você começaria hoje tendo aprendido tudo isso já tendo quebrado a cara em vários desses momentos olha eu começaria nichando porque eu acho que quem faz tudo não faz nada porque acaba que as pessoas não se identificam eu não estou falando nichando só em um produto de seguro não mas por exemplo um nicho de público e aí você esse nicho ser algo que você já tem uma experiência prévia para que você possa se conectar com essa dor e aí você possa começar a desenvolver um planejamento estratégico então assim de fato entendendo qual é o seu objetivo estruturando a parte da sua corretora em termos de missão visão valores propósito para você ter uma estrutura legal você entender quem você quer atender primeiro qual é o perfil de público e você se conectar com essa dor dele aí essa conexão vai depender se vai ser usando meios digitais se vai ser através de participação em congressos ou de visitas presenciais vai depender muito do seu público onde que ele está como que ele se relaciona com que tipo de mídia ou de enfim onde ele circula e onde ele vai estar propenso a ouvir sobre os produtos que você vai trabalhar então eu eu acho que é isso é você entender sobre o que que você vai com quem você vai conseguir se conectar lógico mais fácil e também tendo a sua gostando né tendo a sua relação com aquilo para que você faça isso de coração porque vou te dizer empreender ter o próprio negócio você tem que não eu não não posso nem te dizer isso que você sabe disso mais que ninguém você tem que ter muita vontade muita muito coração muita força de vontade totalmente diferente de você trabalhar em determinado lugar né já terceirizado enfim uma outra empresa porque principalmente quando você está começando que você é o empreendedor você resolve tudo você não tem ah vou chamar a TI porque deu um problema no computador não você é a TI ainda ou você tem que contratar alguém você é a TI o encanador ou tudo tudo você é tudo e aí é claro que você vai crescendo e você vai botando pessoas de sua confiança mas ainda assim algumas vezes você vai ter que eventualmente intervir né nessa jornada a gente vai descobrindo várias necessidades várias skills complementares que a gente precisa ir conquistando e tendo você é embaixadora da Tutum hoje né que é uma empresa também jovem de educação para o mercado de seguros e vocês estão gravando já mais um mais um curso não sei se já pode dar spoiler mas o que como que você vê a importância disso e como que é o seu trabalho hoje na Tutum como embaixadora então como embaixadora da Tutum eu tenho desenvolvido um trabalho que eu estou muito muito feliz de desenvolver eu sou muito feliz de me relacionar com a Tutum dessa maneira porque lá eu consigo publicar artigos que são muito interessantes e que eu consigo trazer de uma outra maneira num outro formato além do vídeo alguns conteúdos interessantes e eu consigo visualizar como que as pessoas estão os corretores estão querendo se desenvolver e se profissionalizar mais e aí a gente tem as hard skills que é você entender a parte técnica que é você dominar de repente uma ferramenta e aí você falou até mesmo o sistema da Tex você ter pessoas capacitadas para mexer naquilo isso tudo é muito importante e é a estrutura para poder rodar o dia a dia é muito importante e claro que a ferramenta ajuda muito porque ficar cotando cada automóvel separado pelo amor de Deus faz o menor sentido mas você também tem que desenvolver soft skills e eu percebo que a Tutum ela traz muito essa pegada dentro dos cursos dela de trazer para o corretor esse momento de refletir sobre quais são as habilidades que ele e a equipe dele precisam ter para poder se diferenciar nesse mercado para poder lidar melhor com o cliente para poder se sentir seguro até mesmo para prospectar algo que saia do comum que saia do beabá ali com o qual aquele corretor está acostumado já há mais tempo a comunidade que você mencionou é muito muito interessante recomendo de verdade que vocês acessem busca pela Tutum acho que é Tutum escola de seguros e aí lá vai ter o link para a comunidade tem artigos muito interessantes de várias pessoas as vezes que não são professores nem nada não tem o hábito de dar curso mas estão escrevendo sobre assuntos que eles dominam e que tem alguma coisa muito interessante para contribuir o curso que você tem hoje lá na Tutum qual que é? é uma última carteira exponencial que é o curso onde eu ensino algumas técnicas para que o corretor monte uma carteira que está sempre crescendo e que se sustenta com sua base porque não adianta também você estar sempre vendendo e de repente captando lead mas no ano seguinte você vai perder todo mundo e aí você não consegue manter uma base sólida né? então é pensar em crescer usando os seus clientes também angariando novos clientes e mantendo um padrão de qualidade para que você mantenha aqueles clientes sempre ativos na sua base e aí nesse curso tem um foco em algum ramo específico ou você é mais o framework de trabalho assim é mais a lógica é não não tem foco em ramo específico é a lógica porque vai depender muito de como cada corretor hoje atua eu acho que assim é um curso que abre a sua mente para poder expandir as possibilidades que você tem porque o corretor hoje que está trabalhando só com um ramo que está só ali no automóvel que é o que a gente mais vê ele ele está muito muito mal estruturado eu poderia dizer assim é porque a verdade é que um ramo só o cliente que é o seu cliente só num ramo ele não é tão seu cliente quanto o que é em dois sim porque quando ele mudar ele nunca mais vai precisar falar com você e o que está é seu cliente em dois ramos ele de fato vai voltar a falar com você você deu uma consultoria diferenciada você trouxe ele para perto de você então é importante você ter essa estrutura e é importante você falar com ele em diversos momentos para você entender qual é realmente a dor dele e aonde você pode atender né e aí numa última carteira a gente fala a gente falou uma vez a Malu participou com a gente numa live sobre marketing de indicação sobre indicações foi sobre indicações e você você trabalha bastante com isso assim é algo que você vem continua evoluindo dentro da corretora ou tem dedicado mais o foco né estratégia para outras formas de aquisição é a gente também trabalha outras formas de aquisição mas a indicação é uma forma funciona muito bem né sim funciona muito bem porque aquele cliente quando ele vem indicado por alguém que já trabalha com você ele leva muito em consideração a opinião desse amigo desse familiar desse enfim outro empresário ali que é par dele ele vem ele te recebe com outra perspectiva ele te recebe de outra maneira ele abre muito mais os números dele porque quando a gente fala de seguros mais técnicos que envolvem números tem que ter uma confiança ali ele abre ele consegue te expor a necessidade dele para que você faça um trabalho muito mais completo ele te dá uma carta de nomeação se for preciso porque tem ramo que precisa tem ramo que você pode cotar tudo vários corretores ao mesmo tempo mas tem ramo que só um corretor apresenta por vez então ele te nomeia porque ele sente confiança no seu trabalho porque você já está fazendo um bom trabalho para outra pessoa que tem relacionamento e aí às vezes eu sinto que um corretor que é novo fica assustado com isso assim como é que vão me indicar se eu não tenho ninguém é que nem aquele drama da pessoa que quer o primeiro emprego mas todo mundo pede experiência você pode trabalhar esse marketing de indicação quando você está começando muito com as indicações de pessoas que trabalharam com você em outras coisas no seu relacionamento pessoal que confiam em você enquanto profissional enquanto pessoa de confiança enquanto pessoa íntegra e que vão abrir para você a possibilidade de você começar a comercializar ali aqueles seguros o que não pode ter vergonha nem medo de pedir sabe tem que chegar e tem que se jogar e tem que mostrar o que você está fazendo tem que trazer um embasamento são os gatilhos mentais o gatilho mental por exemplo da história ou da prova social está muito ligado a você ter a sua experiência naquilo mas também experiências correlatas ou a você trazer uma seguradora forte com você você vai usar a prova social dela essa seguradora tem mais de tantos milhões emitidos especialidade nisso e tal e aí você traz junto tem como se essa seguradora está com essa pessoa eu confio você empresta essa autoridade um para o outro exatamente muito do que você falou até no começo sobre o YouTube e as pessoas sobre redes sociais e as pessoas que passaram a partir dali a te procurar porque mesmo pessoas que tinham trabalhado com você em outros lugares ou tinham estudado ou de outros lugares da vida também muito é por isso porque se ela está disposta a falar a mostrar aqui o conhecimento dela ela deve manjar ela está afim de fazer eu lembro quando um amigo pediu a indicação de um advogado e é mega delicado indicar advogado ninguém procura advogado na lista telefônica você sempre pede dica para alguém e a recomendação de alguém e ele falou cara mas ele é especializado nisso eu falei olha eu não tenho certeza se ele é especializado nisso mas eu não conheço ninguém que tenha capacidade de aprender de buscar informação como essa pessoa então mesmo que seja para ele te dizer que não é por esse caminho ou não eu confio muito nessa pessoa então acho que essa essa é uma das grandes provas sociais porque conhecer sobre um ramo ou outro você pode aprender você pode conseguir parceiro você pode agora que as pessoas estão procurando são pessoas de confiança ainda mais quando se fala no mercado de seguros eu quero saber alguém que eu posso confiar essa minha dor e a gente junto vai encontrar a solução para ela um caminho sim e ainda ter a durabilidade porque seguro você compra uma promessa uma promessa de uma situação futura que pode acontecer ou não mas ela pode acontecer mês que vem ou ela pode acontecer daqui a anos e essa pessoa vai estar lá daqui a anos para me ajudar ou ela já mudou já foi vender produto de cosmético e viver outra coisa mas então assim quando você tem uma estrutura sólida isso traz uma confiança muito grande e é isso achei sensacional isso que você falou olha essa pessoa aliás é maravilhoso você ter pessoas que digam isso sobre você essa pessoa aqui ela pode não saber mas ela vai encontrar uma maneira então acho que isso é um dos valores básicos que o corretor tem que cultivar poder ter essa consistência poder ter essa responsabilidade e até mesmo alguém que de repente viu que aquilo não é a praia dele que vai sair desse mercado na hora que for vender sua carteira fazer isso para alguém que possa dar continuidade a isso não é você chegar e sair vendendo de uma maneira irresponsável e depois sumindo da vida daquela pessoa porque tem seguros quando a gente fala de benefícios principalmente plano de saúde seguro de vida a gente acaba encontrando muitas vezes profissionais que só vão se envolver na venda e como não tem renovação some sim e aí o cliente fica ali com o abacaxi sem ter a quem recorrer então por isso que é tão importante você ter essa estrutura bem sólida e mostrar esse seu diferencial na hora de oferecer seus produtos quando você ingressou no mercado de seguros bem jovem por seu avô seu pai sempre trabalharam no mercado de seguros você devia ter uma imagem do que era esse mercado estando hoje dentro desse mercado estando hoje dentro desse mercado mudou muito essa imagem o que que você ou o mercado mesmo mudou muito de quando a gente era jovem e hoje em dia eu acho que o mercado mudou e lógico quando você conhece algo mais a fundo a imagem também muda eu tive uma certa resistência no começo a trabalhar na corretora e foi por isso que eu fui para esses outros campos e depois voltei porque eu achava que o mercado de seguros era extremamente engessado para mim a imagem do mercado de seguros era um homem de terno de meia-idade com uma pastinha debaixo do braço era aquilo eu ia então na época que eu comecei a fazer o marketing que eu comecei a participar de alguns workshops de seguradores e tal e quem eu encontrava nesses eventos homens de terno de meia-idade com uma pastinha debaixo do braço a maioria era quem eu encontrava era o que eu via e eu achava que era extremamente quadrado que era que era um meio que era retrógrado os processos muito papel muito muita burocracia muita assinatura em muito lugar são contratos tem uma seriedade mas eu não via porque ser tão assim em um mundo que já era de uma certa forma tecnológico não tanto quanto hoje mas era um pouco hoje não hoje eu acho que as seguradoras estão se esforçando de fato para se reinventar a gente viu uma eliminação muito grande já do papel na maioria das seguradoras ainda tem algumas que tem que puxar a orelha mas na maioria a gente eliminou muito papel muita burocracia vejo que o mercado também já está mais mesclado nessa questão de gênero homens, mulheres pessoas jovens entrando vejo pessoas fazendo trabalhos lindos nas redes sociais e eu digo assim não só corretora grande não corretor assim que as vezes eu sigo corretora pequena tem gente lá do nordeste fazendo trabalho legal tem gente do sul fazendo trabalho legal conta pra gente quem olha tem uma uma menina que eu adoro eu ainda não me comuniquei com ela ela vai saber por aqui a Larissa Borges ela é do nordeste meu deus ela é maravilhosa ela é uma menina jovem que ela faz um trabalho de divulgação dos produtos ela faz reels ela faz stories ela faz posts bem humorados mas ao mesmo tempo com um conteúdo bem redondo sobre os produtos que ela trabalha e eu não sei qual é o resultado ainda não tive a oportunidade de trocar uma ideia com ela pra saber como é o resultado em termos de vendas mas ela faz um trabalho incrível muito focado no marketing e assim se comunicando com o público jovem mas ao mesmo tempo com um profissionalismo bem forte sabe acho muito muito legal é muito gratificante muito bom encontrando esses movimentos o que eu acho mais fantástico do Texas School que algumas pessoas já começaram a conhecer a gente está lançando aos poucos e aqui desse nosso papo do Texas Talk é com as pessoas que você se conecta porque muitas vezes as vezes a gente olha pro mercado e ele pode parecer esse estereótipo que você mencionou que eu acho inclusive que teve tempo que ele era exatamente isso mesmo eu também no começo não queria trabalhar no mercado dos seguros então eu acho que quem vive muito intensamente quando é novo com os pais em casa talvez tenha seja frequente essa imagem mas o legal de produzir esse tipo de conteúdo que eu acho pra mim tem sido mais interessante é poder me conectar poder conectar a Texas com pessoas que pensam diferente que estão fazendo as coisas diferentes porque a gente pode e é isso que eu gosto também bastante da iniciativa da Tutum a gente pode olhar pro mercado e falar não ele é assim é extremamente regulado a gente tem a SUSEP aí ele vai fazer o curso lá pela ENS ou pela pela GV e depois ele entra no mercado de trabalho ele vai se conectar com as companhias vai aprender sobre o produto enfim tem um rito ali que aconteceu durante muito tempo sim só que é muito mais do que isso são várias outras skills extremamente importantes pra criar corretoras e operações de seguro que são muito maiores do que o que a gente viu até hoje tem óbvio que seguradoras e algumas operações que gostam que o corretor seja pequenininho enfim tem as dependências dele mas a gente imagina um mercado muito maior que eles possam ser protagonistas realmente dessa mudança então por isso que eu pedi dicas de quem tá fazendo porque é sempre muito bom conectar com outras pessoas que fazem isso e eu acho que dar poder de alguma forma dar mais voz a essas pessoas o que que você usa pra se atualizar assim aonde que você aonde que você vai aonde você consome informação ó em alguns lugares na Tutum sim na comunidade eu leio artigos dos colegas o tempo todo o CQCS é uma fonte pra mim de informação é eu volta e meia pesquiso coisas lá de fora e aí a minha facilidade com a questão da língua me ajuda um pouquinho até porque eu tenho relação com seguradora inglesa que a gente né tem um relacionamento é você fala francês também? eu falo um pouco de francês tá bom inglês e francês e espanhol espanhol pouca coisa e e assim e eu pesquiso às vezes sobre também outros mercados que são correlatos então eu procuro ler notícias de forma geral e aí tem várias fontes tem uma fonte muito interessante que é o migalhas que é jurídico sim é jurídico e eu gosto muito porque tem a área de seguros dentro de migalhas assim é um texto um pouco mais técnico né mas é interessante porque fala de alguns riscos especiais traz alguns tem um autor que é um da área especializada em seguros em direito securitário que é o ai meu Deus do céu ele vai me matar que agora me deu um branco então o Tiago ele é maravilhoso Tiago Junqueira desculpa Tiago Junqueira que ele é maravilhoso ele faz artigos ótimos ele também se tornou um amigo nesse meio o meu irmão também de vez em quando publica vou puxar a sardinha Pedro Ivo Melo ele é de um escritório de advocacia especializado em seguros também legal ele é advogado é então assim tem muita coisa boa se escrevendo também na área do direito porque eu acho que eu gosto de ler porque eu acho que é onde a mudança vai acontecer então por exemplo na época de pandemia o seguro empresarial entrou a discussão se lucros cessantes pela pandemia seria devido ou não ai o meu irmão o Tiago enfim vários advogados escreveram e ai foram vendo o que estava acontecendo em Londres porque Londres meio que manda um pouco a verdade é essa e ai o entendimento de Londres trouxe pra cá foi pro judiciário e ai quando você vai lidar de repente com um cliente que precisa de uma especialização maior que você precisa entrar nesse nível de detalhe nessa nuance você traz um expertise diferenciado então eu gosto de também usar essas fontes muito legal muito bom eu acompanho também bastante o Miguel e também tenho acompanhado o pessoal da G4 que é uma escola também de ensino eles tem eles tem uns eventos presenciais também mas eles falam bastante sobre gestão sobre growth que é bem interessante que legal eu quero saber que é do Thales Gomes salvo engano é um dos sócios lá sobre gestão eu também gosto muito de ler alguns artigos especiais eu gosto muito de uma pessoa que fala sobre empreendedorismo que é ela sonha ela faz ela tem ótimos ótimos insights e sobre marketing eu adoro a Rock Content sim gente todos tem muito conteúdo gratuito maravilhoso deles eles são muito muito bons assim eu recomendo eles inclusive são uma das agências que trabalham com a gente a gente trabalha com eles então pessoal tenho muitos elogios a eles também muito legal muito legal e aí agora a pergunta a gente fala sobre o mercado seguros a importância e tudo mais e aí indo para o final eu gosto de perguntar e na física assim você em casa quais os seguros que você consome você tem bastante seguro? tem eu tenho seguro de vida mesmo o pessoal fala ah mas não tem filho não sei o que não é isso não é para isso gente é muito mais do que isso seguro de vida tem seguro de vida tem seguro residencial uso assistência 24 horas para se precisar usar já fiz videozinho outro dia mesmo fiz um videozinho usando o automóvel que eu precisei usar o reboque do meu carro minha direção hidráulica parou foi meio caótico mas está tudo bem e funcionou esse esquema do videozinho tudo? não funciona bem? é fiz o vídeo no story do meu ah tá no seu story achei que era aquelas inspeções que às vezes fazem no residencial ah já fiz tanto de alto quanto de de residencial não pediram não mas de alto nossa tirei foto de todas as partes deu tudo certo fiz lá direitinho e chamei o reboque chamei tudo pelo whatsapp tenho também responsabilidade civil para corretora que eu acho que corretor é casa de ferreiros pé de pau tem um monte de corretor aí que não tem o rc da corretora tem que ter o rc tá gente pelo amor de deus faz agora quem não tem e por aí vai eu consumo seguros eu conscientizei meu marido sobre seguro de vida assim foi muito engraçado porque a gente se conheceu e ele tem um filho e a gente namorava a gente não estava nem namorando a gente estava começando a se conhecer e aí eu falei mas você não tem como assim você não tem o seguro de vida eu primeiro vendi para ele o seguro de vida depois a gente vamos ver vamos ver como se comporta na hora de comprar o seguro de vida muito bom muito bom é legal e Malu tem alguma pergunta que você queira me fazer aí eu saio da posição confortável de ficar aqui perguntando e tal e aí agora se você tiver alguma pergunta eu te respondo se eu souber ah eu quero te fazer uma pergunta eu quero te perguntar o que que você é o que que você almeja para a Tex além de ser para além de ser o sistema aí preferido e principal dos corretores o que que você almeja com a Tex Boa esse é o ponto eu tô até pensando assim por onde eu começo esse é o ponto que a gente tem se debruçado bastante nos últimos meses nos últimos tempos o que a gente busca é ser mais do que essa parte que é uma das dimensões da vida no mercado de seguros então se você é um corretor de seguros uma das dimensões é você ter uma ferramenta de gestão e venda mas tem várias outras dentro da corretora tem várias outras dentro da seguradora a gente tem um produto para a seguradora se chama Tex Analytics que é uma ferramenta de inteligência de mercado e ela pode ainda se conectar com muitas outras coisas dentro da seguradora e dentro da corretora então o que a gente busca para o futuro é mais do que uma ferramenta é ser um ecossistema então ter ali isso passa por tudo passa também por educação é uma das dimensões que faz parte da vida do corretor então não tem como você falar olha você usa essa ferramenta e é assim que opera ela não, eu quero saber o meu trabalho a ferramenta é um plano de fundo do meu trabalho né então que a gente assim de forma resumida e misteriosa a gente busca ser um ecossistema para o mercado de seguros mais do que essa parte que a gente faz hoje do da gestão e venda então nos próximos meses tem mais novidades vindo aí ai que bacana e esse esse conteúdo também né o podcast o as lives que a gente faz muito também é por causa disso até pra gente encontrar pessoas que tem essa mesma vontade né que estão buscando fazer as coisas diferentes eu tive a oportunidade de ver um pedacinho da gravação que estão fazendo por aqui e assim é exatamente isso que a gente procura é entregar frequentemente eu falo ferramenta né a gente não fala muito sistema é porque a gente entende que o teleporte ou qualquer coisa que a gente desenvolva ela tem que servir como uma ferramenta pra você fazer alguma coisa de forma mais eficiente como a gente falou das ferramentas né do OKR e tudo mais são é isso então e que podem estar dentro do sistema em determinado ponto porque quando você interage uma coisa com a outra você cria uma fluidez que faz todo sentido você usa a ferramenta a favor do objetivo e não o contrário não é pra você adaptar o objetivo da sua corretora a ferramenta que você tem né é isso e é interessante como às vezes a gente olha olha pro problema e se foca muito profundamente nos impactos que ele tem mas se você desviar um pouquinho o olhar tem algumas ferramentas às vezes acessórias que podem te impulsionar pra isso então a tecnologia que a gente usa aqui dentro da Tex que a gente coloca como a serviço dos corretores ela é só um meio mas com o Tex School o nosso meio não é a tecnologia é a educação é o conhecimento pode ser que em outro momento seja outra dessas ferramentas então acho que é interessante tecnologia daqui a pouco todas as corretoras vão ser empresas de tecnologia todas as empresas no mundo são empresas de tecnologia de alguma forma em alguma dimensão então isso não é por si só um negócio isso é um recurso uma ferramenta e a partir daí a gente precisa desenvolver outras ferramentas que vão entregar alguma coisa legal pras pessoas ser útil pras pessoas é obrigado obrigado pelo nosso papo é obrigado por mais uma vez ter confiado aqui na gente já fez a live com a gente agora topou esse talk eu que agradeço muito muito obrigada pelo convite é muito bom estar trocando com vocês e justamente porque você traz isso eu acho que a gente está ali no mesmo propósito e isso é muito enriquecedor de você trazer essa visão ampliada do seu negócio eu tive a oportunidade aqui de dar uma volta de ser apresentada para o ambiente é um ambiente maravilhoso é um ambiente que convida a pessoa a querer trabalhar a querer contribuir a se sentir parte realmente disso e se preocupar com a equipe nesse sentido e isso faz com que você veja as pessoas de forma geral você pega um indivíduo que está ali trabalhando com você e você vê que ele é um todo que ele é todo um ecossistema dele e aí você aplica isso e isso se desdobra para o seu cliente que é o corretor para os seus parceiros ou as seguradoras e eu acho isso incrível parabéns obrigado e disso que você falou não é coincidência a gente está num dos momentos de maior satisfação dos clientes e talvez a ordem seja inversa e de maior satisfação do time então se você tem um time que gosta do que está fazendo que gosta de onde trabalha que tem autonomia tem todas as possibilidades de desempenhar o dia a dia dele consequentemente isso reflete também no cliente a partir disso já há algum tempo mas a partir disso a gente olha bastante as empresas que a gente vai contratar como elas são avaliadas em todos os lugares não só nos canais normais de reclamação do cliente porque naturalmente ali as pessoas vão reclamar ele é feito para isso mas também para os lugares onde as pessoas que trabalham dentro da empresa falam glass door e tudo mais porque esses lugares também guardam um pouco de como é de verdade aquele negócio fora da da casca que qualquer empresa pode criar então aprendizados obrigado quem quiser se conectar com a Maria Luisa tem o arroba a Maria Luisa com Z Melo com dois L's tudo junto a Maria Luisa Melo a gente coloca sempre os links e a gente vai marcar e também o canal dela no Youtube segura essa é isso exatamente é isso segura essa porque trago verdades e a gente tem que segurar tem que segurar muito obrigada muito obrigada mesmo adorei obrigado você e vão ter outras a gente vai buscar novas pautas sempre para que a gente possa trazer a Maria Luisa e em breve vocês vão saber qual é esse novo curso que eles vão disponibilizar na Plutum e fazer o lançamento sigam a Tex sigam o Tex Talk Instagram Facebook LinkedIn tem uma lista aqui de lugares a gente publica em todos os lugares possíveis inclusive tem também os cortes no TikTok para quem é do TikTok tem os cortes lá se você usa Spotify Apple Play Apple Podcast ou Deezer também tem um podcast lá em áudio se você estiver ouvindo a gente saiba que também tem vídeo no Youtube beleza? obrigado até o próximo valeu obrigado tchau 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 tchau